Oi gente, passando aqui para dar os parabéns para o nosso projeto Retrito de 10 anos de existência e parabenizar o maestro Ricardo Michelino que trouxe esse grande projeto para a gente, para a cidade para a gente estar podendo aprender, tocar música e desejar um feliz aniversário pelos seus 10 anos de existência Um grande abraço e um beijão para todos os nossos professores aí que sempre dedicou em trazer a música para a gente Parabéns! Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim parabenizar o maestro que foi quem criou o projeto Retrito e também dizer os parabéns para o projeto Retrito que hoje ele está completando 10 anos Sim, 10 anos e também aos professores, a partir deles nós podemos ter tido acesso às aulas de coral, de instrumento, enfim Muito obrigada, maestro, professores e por criarem o projeto Retrita Espero que logo estejamos juntos e beijos! Maestro Ricardo, eu sei que você vai completar 10 anos do projeto de Retretita E isso é muito legal porque ajuda as pessoas a trazer o incentivo de começar a tocar Tocar os instrumentos que eles gostam, cantar também, é muito legal isso Quando eu participei, quando eu participo, eu faço aula de violão É muito legal assim, eu gosto muito de fazer as lições de violão É muito bom, parabéns pelo projeto Retrito, Raikar!